Música É muito fácil Se alguém faz um estripe, um estripe, não como a mim Obrigado, cara, obrigado, cara Pra mim não Na nossa lá, por favor Música 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 Arriba, espalda! Amor, espalda! A CIDADE NO BRASIL 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 CHICOS 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 CHIC reco HAIT CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre lá! Abre o solto maior! Vale! Vamos! Vinha de seu humor! Tique! Ei! Tico! 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 Vale! Tic! Tico! Tico! Abre! Tico! 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 Eu vou tentar perder o sol Eu vou tentar perder o sol Eu vou tentar ficar em seu lado Eu vou tentar 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 Eu vou tentar